Fala galera, beleza? F. Coelho do canal Superdicos com vocês. E galera, tô com mais esse vídeo aqui dessa vez pra mostrar a vocês que dá pra ligar sua caixinha JBL no seu notebook, desde que ele tenha Bluetooth. Obviamente que eu tô falando do Bluetooth. Tá aqui, você pode ver que esse modelo aqui tem. Se não tiver o Bluetooth, tem como você ligar, utilizando aqui a entrada do fone de ouvido, e basta você ter esses dois cabos aqui. E pra ligar no Bluetooth? Não tem segredo nenhum. Vocês podem ver aqui o símbolo do Bluetooth. Você liga sua caixa. Vem aqui no computador. Clica no Bluetooth. Adicionar dispositivo. Aí pessoal, quem não foi inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. Vem aqui. Como eu já emparelei, eu emparelei tanto essa quanto a a Wind. Tanto a Streaming quanto a Wind. Vocês podem ver aqui. Se se ela não conectar, você clica no símbolo do Bluetooth da sua caixinha que ele já vai procurar e você já pode conectar. Já fez o brilhinho de conectado. A caixinha já conectou. Essa é a Streaming. Quem aí não conhece o canal sabe que eu... É... Pode procurar aí que tem vários vídeos a respeito dela aí. Vou mostrar pra vocês aqui. Com esse vídeo aqui do meu canal já aberto. Já tem aqui pra ligá-la no Playstation 4. E tem também um vídeo dela já ligando o seu televisor. Tá aí. como ligar a caixa da JBL na TV. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou pegar esse vídeo mesmo de exemplo. Depois de ligada, a caixinha tá ali. Deixa eu mostrar mais de perto aqui. O PC você já conectou no Bluetooth. Fica ligado o tempo todo. Então eu vou ligar lá na saída de áudio e já vai funcionar. Já dá pra ver. Só que tem TVs que você tem que configurar. Você vem em configuração do áudio e vai lá saídas da LG mesmo. Eu vi que tem um milhão de... Aqui nós temos um outro vídeo. Falei, pessoal. Beleza. F. Eu tenho um super dicas com vocês. E galera... Então é isso aí, pessoal. Não tem segredo nenhum. Só pra mostrar pra vocês a um bike aqui da Decathlon. Eu vou até desconectar. remover o dispositivo. Pronto. Vocês podem ver que agora ele não tá aí mais. Então a gente vem aqui em adicionar Bluetooth. Já encontrou aqui a caixinha. Você clica. Não pede senha. Não pede nada. Se não conseguir, volta aí. Você aperta o símbolo do Bluetooth na caixinha, igual eu falei. Vai fazer um barulho. Vocês ouviram o barulho ali do Bluetooth. Tá procurando. Encontrou aqui. Tá procurando o dispositivo. Tá procurando o dispositivo. Vamos aguardar. Olha como ele é bonito. Os detalhes. Esse tamanho QXD. E já foi conectado, ó. Eu até tenho que fazer... Um bar de fio. Mas eu não... Ainda não fiz. Mas tá aí. Já troquei o pneu. Vem um pneuzinho muito... Meia boca. Vem um pneu lisinho. Então é isso aí, pessoal. Eu coloquei esse aqui. Não entre, cara. É... Deixa eu dar um pause aqui. Vocês podem ver o vídeo aí. Da Bike Tribal. Então é isso aí, galera. Beleza. Fui. E até mais.